Fala galerinha! Galerinha mais um vídeo aqui no canal, um vídeozinho de inbox, mostrando aqui mais um produtinho aqui do alexpress, chegou aqui para mim, vou abrir aqui essa embalagem, e bastante embalada, vocês podem ver aí, plástico aqui, padrão alexpress, né? Já estava aqui esperando esse produtinho chegar, já fazia 18 dias, chegou com 18 dias aqui, e a Super Cam X3, né? Uma super câmera técnica, e há algum tempo eu queria comprar ela, e agora eu tive a oportunidade, a oportunidade de comprar, olha, é da marca aqui em Aninha, a marca é bastante conhecida, vou ligar aqui esse plástico, e aí galera, ó, aqui na caixa dela, show de bola, olha a marca aqui em Aninha, vou ligar aqui, esse que vai ser o programa, galera, ó, Super Cam X3, galera, é a câmera térmica 3D, né? A gente vê aqui essa embalagem, aqui não tem nada, e vem com essa esponjinha aqui, ó, para fazer a proteção, e aqui logo de cara, tem esses bichinhos aqui, que vem alguma coisa aqui dentro, uma esponja aqui, o que é? é uma chave, galera, ó, um chavezinho, parafuso, deixa aqui de lado, um lábio desse outro, isso aqui é um cabo, ó, o cabo dela para ligar no PC, é um cabo show de bola, marca aqui em Aninha, e esse aqui é o pendrive, provavelmente esteja o soft, né, para poder funcionar essa câmera térmica, isso aqui é a base dela, ó, que é só parafusar aqui, ela vem quase toda pronta, e aqui, é a câmera térmica, aqui deve ser o botão para ligar, ó, é o botão mesmo para ligar, e aqui tem a câmera térmica, tem um regulador, ó, não acho que nada, o outro é a gulera, e aqui tem a entrada de energia, que é tipo C, né, deixa aqui, não tem mais nada, e aqui, ó, é a base, ó, quase que show de bola, eu via na internet, eu achava que era até maior, essa base, né, vou colocar aqui, parece ser fácil de montar, só tirar esse parafuso aqui, e o parafuso e a chave, aqui já tem um lado certo, vai encaixar, ó, tá vendo, só colocar desse jeitinho aqui, e já, acho que show de bola, encaixei aqui, agora é só colocar o parafuso, pegar essa chavezinha aqui, e acochar, bem simples, a montagem, não tem nem o que fazer aqui, bem simples, só colocar esse parafuso aqui, já está montado, parece que vamos desculpando aí, o barulho do ventilador, esse barulho que estão escutando aí, o do ventilador, pronto, coloquei aqui a base, e é só colocar agora, a câmera terno, afrouxar aqui, isso aqui galera, para segurar a câmera terno, para você, posicionar ela, e tem o outro lado, que é o regulador, olha o tamanho dela, afrouxei aqui, ela desce até embaixo, aqui embaixo é o regulador, você consegue mover para um lado, para o outro, show de bola viu, galera, esse vídeo aqui já foi me mostrando a vocês, depois faça um vídeo mostrando mais um pouco, aqui a marca dela, agora eu vou ficando por aqui, e até a próxima vez, se fala,